Salve rapaziada do Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de uma batalha que, porra, é a mais esperada aí, que tão me pedindo muito, todos os dias me pedindo Tô até ficando puta de tanto que me pediram, não no sentido de que não queria trazer, mas que eu já falei que eu ia trazer essa batalha e os caras continuavam pedindo Cês tão vendo aí, ó, Johnny vs. Kant, mas antes de eu reagir e analisar essa brincadeira aí, peço encarajadamente pra você deixar o seu like e a sua inscrição Porque todos os dias eu trago três vídeos, né? Já trouxe uma batalha entre o Guri e o Spike, que também foi dessa última edição da aldeia, ao meio-dia E vou trazer ainda a final entre Kant e Guri às seis horas Então, gente, vídeo pra caramba aí pra vocês curtirem Então deixa aquele like maroto e se inscreve Se quiser me ajudar mais, se inscreve também no canal da Batalha Dona Rosa, tá saindo os vídeos da última edição, tá ligado? Faz essa pra dar aquela moral pra nós E se quiser me ajudar mais ainda, dia 22 do 4 eu vou estar lançando meu primeiro som no canal que tá aí na descrição Não vou soltar nesse canal, criei um outro canal só pra sons Então se inscreve lá Tamo com 1.300 inscritos já, muito legal, botei uma meta dos mil Se a gente conseguir bater dois mil quando eu soltar o som, enfim, vai ser mais legal ainda, então se inscreva lá Mas bora pro vídeo Que nem eu disse, Kant vs. Johnny, revanche, né? Vocês consideram uma revanche? Vocês consideram aquela primeira lá, tipo, por ser só um round tranquilo? O que vocês acham? Deixa a sua opinião Eu acho que deve ser validada Porque como foi uma dupla E eles rimaram muito em sintonia na dupla e depois se passou pro individual Acho que dá pra considerar O que você acha? Bora pro vídeo 3, 2, 1 Cante no verso, rima de outro universo e postura de homem Quando eu rimo no microfone Percebi que você veio de Overcome Mas o jogo acabou, então é Game Over, Johnny Ei, você tá negado que é Game Over Já era meu mano, eu rimo pra quem me roube Já era truta, você ficou no quase Você até jogou bem, mas caiu na terceira fase Porque isso aqui é improvisação Cheirando a 2-1-2, você perdeu para o chefão Cheirando a 2-1-2, você perdeu para o chefão Comigo, Johnny, se você não arruma não Até porque meu mano, essa aqui é a circuncisão Vai lá, me diz aí alguma coisa na tua improvisação Vai escutar, vai escutar, vem gelar, vem gelar, vem gelar Foi esperto Assim, não acho legal fazer esses bagulho, depois eu falo Foi esperto, o Cante também faz esses bagulho Mas foi esperto, já puxou a plateia Ataque bom do Cante Tricalou Respondeu bem Respondeu bem Respondeu bem A cara dele Segura o P.O., segura o P.O., segura o P.O., segura o P.O., segura o P.O. Vamos lá, vamos lá Barulho para Cante Barulho para Johnny Johnny 1 a 0, também acho Round de bom dos dois Deu munição pro Johnny, será? Vamos ver 3, 2, 3, 2, 1 Tentou comigo, mas sabe que não deu Foi lá no Coliseu e perdeu Sabe como é que você é o inocente Semana passada ia colar, falou JP, fala que cê tá doente Aí não adiantou de nada Roubou minha dupla, essa é a parada Falou, eu vou levar sua dupla Pra nós ganhar, te carregou, te carregou Mas cansado de apanhar, não adianta de nada Faz assim então, se eu fosse tu na próxima eu chamo o Bigão Não, melhor, melhor, manda vir um JP Te garanto que vai ser mais difícil que rimar com você Você é chato, cê é estranho, cê é esquisito Faz um com o dedinho assim e fica achando que tá bonito Não, mano, cê sabe que de novo eu sou andarilho Você só vai ganhar se mandar trocadilho Foi um ataque bom, mano Ele tumutuou, ele tumutuou Ele falou vários bagulho pessoal, mano Esse é o tipo de coisa que o Cante vai ter que responder bem Não vai poder fugir, tem que responder todos os bagulho Vamos, vamos, vamos A surra que você toma é interplanetário Aê! Então, Johnny, você me escuta Até porque, mano, eu tô nessa disputa Não adianta cê não em brasa, cê tá por ibope Em casa, trota, minha casa é o hip-hop Isso que cê não entende, meu mano, cê não anima Como cê ganhou primeiro, nem me atacou com rima Aí, te falta disciplina Mas tá tudo bem, meu mano, eu vou ganhando com escrima Porque cê não passou a visão Colei no coliseu, cê coloquei e eu te deixei em colisão O que cabe? Cabe um terceiro Foi aqui também, ó Equilibrado Ah, porra Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem com a meaça, fio Ele tá brincando, vem Fora de mim Ele tá pego, velho Vem, vem, vem Vem, vem, vai Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Não sei se eu não me ensino pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Show dos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano, sempre eu conselho Cheguei hoje pra te bater, cê vai apanhar do mesmo jeito Mano cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Eita Fica tranquilo Ele tirou hein Mano, pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem meu mano, essa é a parada Esquece faca minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra espancar MC de passagem Eles vai querendo o seu pneu do Cante da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW E teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu verso aqui do começo ao fim Cê tá ligado ver se isso é ideia Isso é postura Cê acha que vão furar seu pneu na aldeia Fica tranquilo meu irmão Fica tranquilo meu irmão Isso é batalha, eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa coisa se fudeu Não foi você, mas você tá aplaudindo O problema é seu Mas é porque esse é meu tempo Você é influencer Tony, você é exemplo Isso é batalha, eu tenho que te atacar É, cês tão me roubando Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu sei, eu sou ele, cara E aí, família Uma salva de palmas Essa série final Caralho O Bob já ficou louco Tava no Facebook Eu tava no Facebook É, cê tá ligado Bora Bora Muito barulho Bora quem gostou Das rimas de Johnny Esse cara é doido, mano Kant, MC Leão de Fimão Falaram pra eu ver o que o Kant vai falar depois Vamos ver Esse moleque aqui é um dos que eu mais respeito, tá ligado, de batalha, foi o que me deu a primeira oportunidade, mano, de ser visível na música e eu sou grato e respeito ele até hoje, mano, então, o que aconteceu no Coliseu foi muito foda, tá ligado, ver um MC que tá há tanto tempo rimando, mano, não apanhando pra ninguém e ainda dando uma surra em quem tá na ativa, tá ligado, então o máximo exemplo é o Johnny MC, que é um exemplo pra todos nós, né. É, os caras se respeitam, né, mano, acho que isso é importante. Tá, é, cara, batalha relativamente boa, assim, eu achei que houve um equilíbrio nos dois primeiros rounds, o terceiro já foi mais visível que deu o Kant, mas, cara, batalha boa, batalha boa, confesso que eu imaginei que seria melhor, pelo menos eu achei que ia ter mais sangue nos olhos, mas eu acho que como eles já se enfrentaram, aquele dia no Coliseu, perdeu um pouco do... do... a sanguinolência ali, né, que poderia ter. Uma pena, uma pena, porque eu queria ver... eles com mais vontade, mas agora tá um a um, né, em tese. Quero ver eles se enfrentando em um campo neutro agora, né, já, porra, já teve nas duas casas, né, acho que seria interessante... Eles rimarem em algum lugar que... não daria, não teria, tipo, nenhum tipo de panela. Posso afirmar que... é... eu falo panela ou favoritismo, né, tanto panela ou favoritismo não iria acontecer em outras batalhas de São Paulo, tipo assim, por exemplo, Se os caras se enfrentassem na Norte, não teria panela pra nenhum dos dois, tá ligado? Kant nunca colou na Norte, Johnny também não. Plateia composta por muitos MCs, seria interessante, cara. Eu acho que é bom, seria bom uma revanche dos dois numa batalha como a Norte. Uma batalha onde a maior parte do público é MC, porque... MC é mais chato, é mais crítico, né. Então, rimas mais mastigadas, rimas mais básicas, o pessoal ia ficar assim, ó. E por que que eu tô falando isso? Ah, você quer que os caras vá pra uma batalha pra ninguém gritar? Não, pelo contrário, eles sabem rimar bem. Na primeira volta eles já iam sacar que o baguei outras ideias. Eles iam levar o nível deles a um baguei extremo, mano. Aí a gente já vê o Kant e o Johnny se esforçando muito, tá ligado? Mandando rimas muito fodas. E aí seria bem legal, mano. Kant versus o Johnny na Norte, acho que seria interessante. Claro que isso não vai acontecer, porque... Kant nunca nem colou na Norte, o Johnny também não. Não teria porquê a revanche final, né, o desempate, sei lá. Mas eu acho que seria um campo neutro legal. Que nenhum dos dois teria panela lá. Ou favoritismo, tá ligado? Quem sabe um dia, se tiver alguma... Algum evento especial da Norte, eles conseguirem convidar os dois. Quem sabe, seria legal. Enfim, tem muitas batalhas de São Paulo que poderiam ter esse confronto. Tá ligado? Eu acho que as que seriam um campo neutro seriam aquelas que não são públicos de fãs ou leigos. Ou pessoas que só estão lá, tipo, desconhecem grande parte do que tá acontecendo. Acho que pra tirar esse desempate tem que ser uma batalha com um público neutro. Ou, também tem uma opção que me veio agora, que é o Mar de Monstros. Só que o Mar de Monstros, não sei também se seria tão interessante os dois se enfrentando lá. Eu acho que seria interessante, dentro das que tem plateia. Talvez a mais interessante dentro das que tem plateia. Não teria favoritismo, creio eu. Se bem que, na real, cara... Puta, mano, eu acho que é só um bagulho louco, mano. Porque eu sinto que o... Que um pouco que o pessoal do Espírito Santo tem alguma bronca com São Paulo. Alguns MCs, né, principalmente. Alguns MCs e um pouco do público. Do Espírito Santo tem uma bronca com São Paulo. Não sei o porquê, velho. Mas eu sinto que eles tem um pouquinho. Não todos, né. Mas alguma parte ali dos caras, eles não sei, mano. Realmente não sei porquê. Mas, ao mesmo tempo, cara. O Johnny, querendo ou não... Aquela vez atacou o Dimas, né, mano. E o Dimas é, tipo, mano... A maior referência do Espírito Santo. Tipo, junto com o Dudu, assim, esses caras. César. Então, talvez os caras não ficassem tão... Os caras ficassem um pouco assim com o Johnny também. Então, talvez fosse um campo neutro interessante. Porque seria... Duas pessoas que não seriam vistas com favoritismo, né. O Johnny não teria favoritismo no Mar de Monstros. E o Kant também não, por ser de São Paulo, né. Acho que seria uma coisa interessante também. Os dois se enfrentarem no Mar de Monstros. Pode rolar, mano. Pode rolar. Até porque o... O Mar de Monstros, acho que vai ser anual agora. Acho que vai ser um evento, né. Que nem teve o Dudu lá, né. Acho que vai ser uma vez por ano só. Então, o bagulho vai ser... Na verdade, eu não sei nem se tá rolando o Mar de Monstros, né. Eu acho que ia ser isso. Eu não sei nem se tá rolando. Não tô acompanhando, mas... Alguém me falou isso. Então, pô. Seria uma revanche interessante. Cara, falando da batalha... É... O Kant fez um ataque relativamente bom, né. Primeiro round. Só que o Johnny respondeu do jeito dele. Acho que... Não necessariamente precisa de muito quando se trata de um ataque mais geral, assim, né. O Kant fez um ataque mais geral. Ele não fez um ataque, tipo... Muito específico, tá ligado. Deu pro Johnny abrir bastante margem, assim. Então, Johnny 1x0, na minha ponto de vista. Muita gente tá falando que o Kant ganhou primeiro. Discordo, gente. A batalha não é somente a técnica. Logo, você falando isso, Bauev. Exatamente. Vocês tão vendo isso de mim, porque... Não é só técnica. A técnica, o Kant tem bastante. Ele, tipo... Ele faz aquele... Faz trocadilho e tal. Mas não é somente isso. Tem que ver muito com o assunto, o contexto. Como você liga uma coisa com a outra, né. Eu vou dar um exemplo aqui do Liu Vi. Liu Vi. Eu tava trocando essa ideia com ele esses dias. Ele mesmo falou. Ele, pô. Tô precisando melhorar, tipo, mais as pontes, assim, né. Como eu ligo as rimas e tal. E eu concordei. Porque, tipo assim... Ele é um moleque que tem um nível muito alto de freestyle. Ele fala coisas muito complexas. Uma métrica muito foda. Um flow muito foda. Mas, às vezes, perde-se o sentido do que ele fala. Porque não se criou a ligação. E eu até consigo interpretar. Mas, às vezes, se ele não explicar o porquê que ele falou isso. Em relação a isso. Fica parecendo que ele é louco. Então, aqui, é a mesma coisa. O Johnny, ele consegue... Ele tem uma habilidade que ele consegue... Criar uma historinha, né. Podem ver que as... Muitas batalhas do Johnny, ele rima desse jeito mais historinha, assim, né. Ele vai contando uma história durante o round. Não foi o caso no primeiro. Mas, ainda assim, fica, assim, uns resquícios desses detalhes. Em como ele rima. Então, pra mim, o Johnny ganhou o primeiro. Quase ganhou o segundo. Então, assim, primeiro round, 1x0 o Johnny. Segundo round, quase ele ganhou. Porque aí, ele fez exatamente isso que eu falei. Ele fez a historinha 100%. Ele foi falando várias coisas. E o problema do que o cara faz isso, pra você responder. É que esse é um tipo de ataque 100% ao assunto pessoal. E quando eu falo assunto pessoal, eu não tô falando de treta. Tipo, assunto pessoal mesmo. O pessoal agora... Pessoal. Pessoas relacionam o assunto pessoal, entre aspas. Ou ficou o pessoal com treta. Mas, não necessariamente foi treta. Às vezes, o cara só falou coisas que remetem à sua vida pessoal. E isso não necessariamente gera uma treta. Tanto é que não gerou. Então, o Kant teria que responder tudo isso, mano. E aí, eu achei que ele não respondeu tudo. Porém, ele conseguiu criar novos contextos. Respondeu grande parte. Criou outras coisas. Enfim, acho que... Deu pra ele vencer. Mas, foi por bem pouco também. Tá ligado? Acho que foi... Foi equilibrado. Foi tete a tete. Johnny quase leva. Mas, o Kant levou. Então, quase que o Johnny ganhou 2x0, hein? Quase. Mas, deu 1x1. E no terceiro... As ideias que o terceiro round... Aí, claramente, deu Kant. Não tenho nem dúvida. Que nem eu disse. O primeiro e o segundo houve um equilíbrio muito forte. Acho que qualquer um poderia ganhar. Agora, o terceiro, cara. Sem dúvida nenhuma. Kant ganhou. Tipo, bem nítido. Nítido mesmo. Não tenho dúvida nenhuma. Que o Kant ganhou o terceiro round. Ele soube conduzir melhor. O Johnny foi caindo ali na armadilha e tal. Ele tinha uma oportunidade de mandar uma punch muito boa. Acho que... Não sei se agora o Kant mandou na segunda ou no terceiro round. Eu não me lembro. Que o Kant fala. Pô, eu nunca fugi. Ele podia falar. Como não fugiu. No coliseu você já entregou a vitória. Ele podia falar alguma coisa assim. Falar que isso é uma fuga, né? Mas, ainda assim. Batalha boa. Pra ver que os dois se respeitam muito. É muito importante isso, né? E esse é o tipo de vídeo que nem eu trouxe da outra vez, né? Que teve o Kant e o Johnny. Que os haters e as pessoas... Os fãs dos dois que são haters meus. Eles bugam, né? Porque... Não tem o que fazer, tá ligado? Os caras bugam, mano. Porque eu acabo votando em um dos dois, né? Os caras acham... Aí eles têm, tipo, um error. Ele tem 404 error. Tá ligado? Porque não tem o que fazer com isso, não. Tipo, os caras falaram... Pô, meu Deus. Boeib nunca volta no Kant. Boeib nunca volta no Johnny. Aí quando é os dois? Bugou. Morreu. Queimou o sistema do cara. Enfim. Batalha... Se fosse pra dar uma nota, daria uma nota... 7, vai. Foi uma batalha boa, mas... Também não foi igual. Acho que poderia ter sido melhor. Enfim. É isso, gente. Tem muito mais que falar, não? Batalha muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram do Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.